Temos três plantas essenciais para você plantar na sua agrofloresta e produzir de forma abundante, tá? Que são as plantas da agricultura abundância. É a madrinhoca, que é a mandioca que a gente falou aqui. É a manhaneira, que é a mãe do sistema. E tem o pai híbrido, que é o pai do sistema. Então, essa família aí tem que sempre estar aí no seu sistema para você produzir de forma abundante e sustentável.